LIMPEI 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 Invade Vem livre Da solidão que há em meu passado Vem, vem Alma de quem Não me serviria mais Hoje Queria ficar contigo Toda noite Prova O méctar dos deuses O vinho e o pão De todos os pagãs Queda Entre o sexo doce Inocente Ei, anjo Só se ama uma vez O resto são paixões Que se vão e vêm Tão rápidas Quanto o sol do dia Brindam ao chegar da noite Antes de ver Meu deserto lento me invade Me invade Vem livre Da solidão que há em meu passado Antes de ver Meu deserto lento me invade Me invade Vem livre Da solidão que há em meu passado Só se ama uma vez O resto são paixões Que se vão e vêm Que se vão e vêm Tão rápidas Tão rápidas Quanto o sol Brindam ao chegar da noite Antes de ver Antes de ver Meu deserto lento me invade 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 Vem livre Da solidão que há em meu passado Vem livre 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 A CIDADE NO BRASIL